Não, peraí, calma, 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 vou criar o sorteio aqui pra vocês participarem, cupom, sorte, agora pega a visão do que que o Shurek acabou de fazer, Shurek do bigode, 7 dólares virou mil, 7 dólares virou mil, simplesmente 7 dólares virou mil, ele tá aqui na extensão, então com certeza ele depositou usando o cupom sorte, que dá 40% de bota, Esse mesmo cara já ganhou a luvinha aqui ó, a vício, Provably Fair, com 13%, ele já ganhou essa outra M4 aqui, com 27%, mano, o cara é cagado, olha essa M9 Casey Harden aqui com 2%, é o Shurek do bigode irmão, ó a Ursus, a Ursus aqui, 13%, o Shurek do bigode é fortíssimo, ele vai pegar a faquinha dele aqui, eu quero ver como é que ela tá aqui no jogo, lá dentro do jogo no caso. Caralho, o Shablauzeira! Mano, essa caixa aqui, essa caixa que ele ganhou, é a caixa que dá no passe, ela custa 5 dólares, mas é uma das caixas que dá no passe, tá ligado? No passe de inverno. É muito possível que o Shablauzeira tenha ganho essa faca com o passe, velho. Agora, o Shurek do bigode, cupom sorte, meus queridos, 40% de bônus. Já chegou a faca dele, vamos ver, vamos ver a faquinha dele, velho. Tá lá, olha o inventário dele, puta foda. Ela veio float 0.06, nova de fábrica, maravilha. Vamos ver ela dentro do jogo, né, irmão? Nada mais justo. Nossa! Nossa, velho! Nossa, velho! Que faca, hein? Que faca, hein? Azul pra caralho, no play e no back. Cupom sorte no csgol.net. Quanto que vale a faca dele, só de curiosidade, mano? 5.700 reais. Aquela quantidade de azul é capaz de ter até algum tipo de overpay. É phase 3? Mas tem, porra... Normalmente, phase 3 vem toda preta, dele veio azul, veio bem bonita, velho. Caralho, Shurek do bigode é o nome do menino. Agora, vamos fazer esse sorteio, depois desse profite aí do Shurek do bigode? Tudo é possível, né? Bora, pé. Mano, eu acho que vai lá pro Cafajeste, viu? Eu acho que vai lá pro Cafajeste FPS, mano. Cafajeste FPS daqui não tira, velho. Pronto, Clã, aí, ó. Entramos aqui na conta dele. Vamos depositar aqui pra ele usando o cupom sorte, que dá 40% de bônus, 50 dólares, tá? Outro ponto importante pra se falar do cupom é que você participa do sorteio mensal, hein? Sorteio mensal este de simplesmente 43 mil fucking reais em facas e luvas. É só depositar usando o cupom sorte no csgol.net. Seu pagamento foi feito com sucesso. Maravilha, 70 dó aqui na conta do menino já. Vamos dar uma olhada aqui no inventário dele. Ó, ele não tem nenhuma skin de cs, ele só tem essa tech9. Então vamos em busca de uma faquinha, velho. E eu vou tentar pegar uma faquinha de tipo uns 100 dólares com apenas 1%, 1,5%. 1,5% eu acho que é a boa, velho. E essa shadow? 110, shadow daggers, mano. Ó o play! Mano, colocou foto da fúria, ganhou, é isso? O churek que tava com a foto da fúria. O play tá... Ah, peraí, velho. Colocou foto da fúria, ganhou, tá fácil. Fúria também aqui, ó. Fúria nele. Tá lá, tá lá. Agora tá com a foto da fúria. Tá fácil ganhar com a foto da fúria, mano? Vamos atrás dessa shadow aqui, ó. Com 1,5%. 2,50 a cada clique, vamos. Colocar o som aqui, fé. Nossa, beitou de primeira. Vamos lá, mano. Colocou a foto da fúria, ganhou. O bagulho tá fácil então, né? Ai... 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 Tô sentindo que na próxima vem, velho. Agora. Agora tô sentindo que vem, mano. Ai... O que se a gente meter 5 doll por clique, mano? 3%. É, eu acho que a galera da fúria rapelou tudo, velho. Nossa, pra que beitar nesse grau, velho? Última tentativa, mano. All win. Tá, agora a gente vem de chorinho, né, velho? Agora a gente vem de chorinho aqui, ó. Picpeco, consorte. 30 doll de choro. E uma chapuletada só, irmão. Queima uma primeiro. Queima uma primeiro ou vai diretão, clã? Seu pagamento foi feito com sucesso. Tá lá, 30 doll virou 42. Não arra que é essa, velho. Não arra que é essa. Uma chapuletada é 25%. Mas o chat mandou queimar uma. Eu vou queimar uma de 3% aqui, velho. O chat mandou queimar uma, velho. E o chat sabe muito. É agora. Foi! Tá lá! Vamos! O chat sabe, velho. O chat sabe muito, velho. Vamos! Nossa! No limite, velho. No limite, velho. Tá com problema de trade link aqui. Deixa eu colocar o trade link novo dele. Hum... Puta que paró. Tô achando que já sei o abalo aqui, velho. A senha da sua conta foi redefinida recentemente. Eu não lembrava a senha da conta. Troquei essa semana, saulão. Puta merda. Ó, faz o seguinte, irmão. Não vende a faca. Mantém. No dia 21 do 1, você vem. Pega ela tranquilão. Depois das 2 da manhã, vem aqui. Pega ela de boa. De boa. Boa. E acabou. Pega ela tranquilão. Agora vai ficar na curiosidade nossa. Se ela viria a Blue Jam ou não. Vai dar pra gente ter uma noção. 110. Vamos só ver quais são as facas de 110 aqui. Muito provavelmente essa daqui de 108. Vamos dar uma olhada nela, né? Inspect the Game. Muito provavelmente... Puta que pariu, hein? Tá pouca azul, hein? Nossa. O foda é que essa faca não vai durar uma semana lá, velho. Essa faca não vai durar uma semana lá pra ele solicitar, mano. Cara, na maioria das tentativas teria dado bom com 30% nessa conta aí. Tava dando uma olhada nisso agora. Deixa eu ver. Caralho, olha. De primeira, de primeira já viria com 13%. De segunda já teria vindo com 8%. De terceira já teria vindo com 28%. Aí aqui teria dado merda. Merda de novo. Aqui 30% pegava. Aqui merda. Aqui 13.1% já pegava. 26% pegava. Aqui teria dado merda. 18% pegava. Aqui teria dado merda. 20% pegava. Merda. 16% pegava. Meu Deus, merda. 12%. Meu Deus. 20 caralho, mano. Teria dado bom muitas vezes fazendo com 30%. E aqui a gente ganhou. Mano, que doideira. Só Proveble Fair lindo. E mano, a foto da Fúria funcionou, hein? Só pega a visão aqui de uma outra coisa. O cupom sorte aqui, ó. Ele, além de dar os 40% de bônus no depósito, você também participa do sorteio de 7 facas dopplers mais 7 luvas azuis, de 43 mil reais. Pra você participar do sorteio, é só você vir aqui, depositar no CSGONET usando o cupom sorte, qualquer valor. Cada dólar que você depositar é como se você estivesse adquirindo ao mesmo tempo um ticket no sorteio. Então, tipo, eu depositei aqui pro inscrito 80 dólares, ele, além do profite que ele já pegou, ele ainda vai ter 80 chances a mais de participar desse sorteio. Fora esses depósitos que ele já tinha lançado aqui, ó. No dia 13 ele depositou 1 dólar, no dia 6 ele depositou 6 dólares, no dia 6 ele depositou mais 4. Então ele vai sobando todos os depósitos que ele fez e vai preencher aqui. Ele vai ter bastante chance até de ganhar o sorteio de uma dessas 7 facas ou 7 luvas que vai ser sorteado no dia 1º de fevereiro. Então, guys, cupom SORTE. 40% de bônus no seu depósito. Peça tudo. Tchau, tchau.